O Alê não para não. A outra lá parou. Mano não. Mano, falou. João, falou. Seu nome, Gleison. Falou seu nome, Gleison. Eu não sei, Gleison. Falou, João. Falou, mano. Você é louco. O que você quer? Gleison. 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 E aí, nação, tudo bem? Salve a nação, beleza? Chique, Joe. Chique. Família, não se esqueça que eu sou papai. Isso aí. Que o papai sou eu. Ele é tão papai que até o like mudou. Como é que é, Gleison? Baby, like. Olha aí, mano. Isso aí. Não. Deixa o baby like. Olha aí. Certo? Se inscreva aqui na KBC Caçador Fantasma. Você que não é inscrito. Você que é inscrito, já sabe. Confere para ver se permanece inscrito. E se o like permanece no final do vídeo. Tamo junto. Pessoal, agora para quem quiser ajudar a KBC, nosso Pix vai estar aqui embaixo. Pixcabc.gmail.com Saiba que todo mundo que estiver colaborando com a gente vai receber um salve no final do vídeo. E também, se torne membro da KBC. Nosso membro vai estar aqui embaixo para você estar assinando. São dois planinhos. KBC Ghost para você que gosta de estar brincando lá nos comentários com os nossos emotes. E o KBC Poltergeist para você que quer ver os making ofs da KBC. Vídeos exclusivos, beleza? Pessoal, e não vamos esquecer da Fernanda, a famosa bruxa de poder. Pessoal, ela faz tratamentos espirituais da linha de luz. Faz leituras espirituais e abertura de caminhos. Isso aí pessoal, e tratamentos para saúde, prosperidade e amor. Família, leituras também de vidas passadas, entre outros. Pessoal, para sua consulta, o Instagram da Fernanda está aqui na descrição, aqui o Instagram dela. E também para mais informações, chame ela, vamos que vamos. Família, mais um local que estamos retornando. Realmente eu digo que é um local que... Eu não digo na questão que... Não, sim, são uns teimosos de estar voltando aqui. Sim, verdade. Porque é um local que já tivemos interferência dos vivos. E que interferência. Não vai muito não, eu falo de longe. Irmão, beleza? Mano, vai ver aí! João, vai, 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 vai! Bora João! Bora João! Voltamos aqui, eu acho que foi uma das primeiras investigações, né Pedro? Sim, sim. O Pedro veio e dessa vez que a gente veio, o Pedro sofreu uma agressão espiritual aqui. Ei, 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 ei! O que foi ele? Puxou aqui! Nossa, irmão! Puxou o que, Pedro? Não, puxou tudo praticamente! Credo, mano! Tem gente, tem gente! Tem gente, tem gente! Machucou, mano? Pessoal, esse local aqui, a história na época realmente foi muito macabra que passaram pra nós. Essa aí, ó. O lugar não tem muito o que falar. Verdade. É um lugar pesado, correto? A história aqui não é legal. A gente ficou sabendo que aqui há uma estrada, correto? A gente não conhecia essa estrada aqui, a gente vai estar andando aqui. Diz que há alguns tempos atrás, o quê? Mais de 20 anos? É, por aí. Eu vejo um sacrifício humano em magia negra, nessa estrada aqui. Então, o clima aqui é bem intenso. Família, e assim, nós gravamos na parte da tarde aqui, né? Prestei bastante atenção. E a gente ficou aqui um tempo esperando. Aqui é o local onde passa carros aqui, passam motos, né? Muitas pessoas transitam aqui, mas assim, é mais de dia, correto? Tem um rapaz de moto, né? O rapaz parou ali, o cara muito educado, começou a conversar com a gente. Ele não conhecia o canal, mas ele disse que acredita e viu alguma das coisas mais assustadoras da vida dele. Ele viu nesse ponto. Até ele achou que a gente tinha parado para investigar alguma coisa que estava acontecendo ali. Contamos para ele algumas histórias, né? Que as pessoas aqui da região passaram para nós. E, família, ele veio nos contar que há um tempo atrás, ao passar ali, bem perto do Mataburra ali, na porteira, segundo ele, tinha um garoto sentado na porteira. Quando ele passou ali com a moto, ele olhou para o garoto e disse que o garoto olhou para ele. Aí que, segundo ele, o caldo azedou. Ele viu uma das coisas mais assustadoras. Diz que a aparência do garoto era algo muito feia. Diz que o garoto não tinha os olhos, tinha só dois buracos negros na cara. E assim, pessoal, disse que estava com sorriso, com os dentes tudo preto, o negócio. Ele disse que realmente, para ele, vamos dizer, ele usou esse termo para ele, foi uma materialização demoníaca. Foi esse termo que ele usou. Então, assim, ele falou que faz um tempinho que ele não tenha, ele estava um pouco sem coragem de passar por esse Mataburra, porque realmente aquilo ali impactou. Foi isso a palavra que ele usou. Eu fiquei muito impactado pelo que eu vi. E ele estava muito não passando ali, pelo menos de noite. Correto? E assim, a gente pediu para ele muito, falou, irmão, conta para a gente esse relato. Vai ser que ele não quis contar, porque ele trabalha em uma fazenda aqui na Redondeza. Mas assim, então, pessoal, realmente, eu acho que é mais um relato entre vários, né? Muitas pessoas ainda contam para a gente coisas que acontecem, que as pessoas veem aqui. Mas esse realmente foi, vamos dizer, cara, o pai de todos. Impressionante. Dos recentes, né? Então, assim, a partir de agora, pessoal, vamos chegar ali e, mais uma vez, tentar uma comunicação com o que está ali, irmão. Isso mesmo. Sim. Vamos que vamos? Vamos lá, João. Vamos lá. Interessante. É que assim, né? Como a gente relatou, na parte da tarde, a gente não sabia desse detalhe. Exatamente. Mas sabemos, né? Assim, da... Como é difícil gravar aqui. Mas assim, né? Você subiu, você sentiu... Você voltou a sentir alguma coisa? É. Não está me sentindo muito bem ali embaixo. E teve aquele barulho também. Isso. Um barulho ali em cima, na noite. Na tarde ali. Não é, João? Exato. Alguma coisa, foi alguma coisa? Houve um barulho ali mesmo. Mas vamos fazer assim, vamos ficar meio ligeiro, qualquer coisa, a gente sentir alguma coisa. Vamos ficar um pouco mais, tentar ficar mais calmo, ficar mais ligeiro ali, mano. Ó. Esse aparelho da minha mão, mais uma vez, aqui, ó. Ele detectou sua presença, tá? Sou João Paulo. Você deve lembrar de mim, Josemir. Os Leis, São Pedro. Sabendo da presença que fica aqui, vocês vão na árvore bem diferente ali, na ponta da... Vocês estão sabendo que ainda está se manifestando aqui, afustando os moradores aqui. Bom, mais uma vez, ó. Não é uma fronte, tá? Se quiser comunicar com a gente. Mas o que que ele falou? Foi ele aqui, né? Ele está sentado aqui, ó. Ele escreveu aqui, ó. Ó, sentado aqui. Com as pernas pra cá, não é isso, João? Isso mesmo. Lava com as pernas pra cá. Aí, quando ele passou com a moto, ele deu uma parada, não é isso? E olhou. Aí, diz que aquilo virou pra cá. Aquilo está com forma de criança. Isso aqui é tudo negro, né? E os dentes, a dentes são tudo pretas, ele falou. Exato. E aí, diz que o que é 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 que João, cuidado, cuidado Nossa Vem Marcos, que isso Nossa Vem Marcos, que isso Pedro vem junto Nossa Nossa O que é que vai? Foi, irmão Mano, que isso É um boi que está lá, irmão Nossa, que susto. Acho que é um boi, mano. É um boi. Quem foi esse na estrada, mano? Mano... É Sousa? Parecia de ser gente, mano. Vindo? Cuidado aí, Pedro. Irmão, criação não foi, mano. Não foi. Aqui, as criações estão tudo ali, ó. O boi está parado ali, ó. Você acha que veio para baixo? Não sei, não tinha nada de lado. Eu fui para o outro lado. Você olhou para... Você bateu a lanteia para cima? Eu fui para lá. Fiquei com medo, mano. Nossa, achei que era... Eu quis tomar um tiro aqui. Sei lá. Ali é barranco, João. É? E... Ele está com cerca, mano. Deve ficar perto, Pedro. Não ta correndo não. Ah, nossa, eu fui em direção ao contrário, mano. Tinha que era gente mesmo, dando embossuquinha, ele... Opa! Tinha. Tinha, tinha, tinha. Tem gado lá em cima, João? Não, não, não tem gado, não. Tinha que eles são olhos lhe, mano. Mas não foi o gado, mano? Não, não tem gado. Ah, mano. Não era a gente, mano. Hum? Não era a gente. Não era a gente, não, João. Mas vou falar pra você, bem sinistro, cara. O nosso barulhado fez, viu? Esquisito, mano. Ficou de idade, senhor. Não era gente, nem animal, senhor. O que você acha que é aqui? Boa noite. Boa noite. Ó, eu já vou começar perguntando pra você. O que que foi isso que correu aqui atrás da gente aqui? Você pode falar pra mim o que que é? Eu. Eu. Você? Por que você tá correndo atrás da gente? O que foi, João? Por que você tá correndo atrás da gente? O que que você quer? O que 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 você quer? O que que você quer? Pode falar pra mim? O por que que você corre atrás dos outros aqui? O por que que você corre atrás dos outros aqui? Você lembra o jeito que você se materializou pra um rapaz de moto aqui? Repete pra mim, você tava na forma O que é isso? O que é a diferença aí? Você não gosta que as pessoas passam aqui, é isso? O que foi, Pedro? O que foi, Pedro? Fez barulho do meu lado ali. Pedro... Cara, fez barulho do meu lado e parece que subiu o barranco. Você tá lembrado, você tá lembrado, Pedro? Você lembra bem dele, né? Eu vou aproximar de novo. Por que que você apareceu pro rapaz da moto ali? Nessa figura de um garoto? Sozinho, isso. Por que? Qual era a sua intenção com ele? O que que ele fez pra você? Sempre que eu gosto de vir aqui, eu gosto de perguntar. E as histórias que contam dessa mata aí? É tudo verdade? É tudo verdade? Você é da época... Aonde aconteciam... Os assassinatos aí? Quem que é você que tá conversando? 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 Vamos lá. Responde o que eu perguntei pra você. Falou diabo Qual que é a probabilidade De você Tomar essa forma do menino Pra nós ali Opa O que foi isso aí Tem da máquina Pessoal, vamos apagar as lanternas? Vamos Família, pegou uma onda Pegou um... é o carro O carro tá lá embaixo É o de outro aqui Pressão, Pedro Ó, vamos fazer assim, ó Estou... Estou mirando aqui pra... Pra porteiro, ó Se você quiser se materializar pra mim Fica à vontade, ó Pode tomar a forma do garoto O que você... Você apareceu pro rapaz? Eu vou fazer uma coisa que pode ser um catalisador, tá? Quieto Eu vou ficar do lado da porteira Do lado de cá Eu acho que ele se aproxima Alguém perto Aqui também que o outro barulho tá lá Aí Estava atrás Aí o Pedro tá aí perto, ó Se quiser se aproximar de mim Fica à vontade Eu vou te dar permissão Pra encostar em mim Mas sem agredir Pedro, Pedro, Pedro Cuidado, Pedro Pede isso, Pedro Da última vez Você foi um pouco evasivo Não sei nem se foi você Mas aparentemente sim O que foi? Se eu pedir Você não faz, né? Você tem que fazer pelas costas Fazer de um modo Que me deixe mal Esse barulho não foi você? Não Você tá filmando? Tô Tô filmando Eu tava virado pra lá Não, não, não Eu achei que Você não caminhou, Pedro? Não Você pode olhar a câmera Depois eu tava com o não Cadê eu ainda se crente? Onde você tá? Onde que você tá? Aqui, ó Tá na frente do Pedro agora, João Agora Ali, ó Ali, ó Fez Na frente do Pedro, ali, ó Não tá pegando criação, não, tá? Não tá pegando criação, não Opa Ali Pegou uma fonte de calor Eu acho Cara Ele anda totalmente invisível, cara Sem modo de falar, é óbvio Ele anda, você não vê, cara Tem mais uma aqui, João Ó, João, ali, ó Ah, beleza, João Não apagou ainda Põe aí, Pedro Vem pra cá, Pedro Tem mais uma aqui comigo Não vai deixar? Tem mais uma? Quer pôr aqui, mano? Pode ser, pode ser Então eu quero ficar aqui, cara Não, aí, tudo bem Tá mais perto Porque realmente não tá Aqui, ó Beleza Pagou também Ó Já acendeu Viu? Viu? Acendeu ali já Eita Paca, 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 paca Você viu? Melhor deixar fundo, João É, melhor deixar fundo Olha a bolinha pra ver Foi voz, mano Foi João, lá, lá, lá Olha a outra bolinha Meu Deus Ai, meu Deus Eu vi alguma coisa parada Nossa, eu vi uma forma No canto ali, cara Eu vou ter que me concentrar Eu vou ter que me acalmar um pouco Olha lá, João Eu vi um negócio de pé Você viu o quê? Eu vi um negócio de pé De perto da bolinha Mas aqui, no barranco, mano Jesus Já faz uma pessoa ali, cara De roupa branca, mano Foi muito rápido, mano Ali perto do barranco Lá, mano Perto da bolinha, mano Tá, mas deixa o calmo Vamos manter a calma Senão eu não vou Deixa eles me concentrar, tá? Pedro, vem pra cá, Pedro Olha, João Seu sincero pra você, cara Eu vou ficar aqui Porque tá se manifestando, né? Até agora Agora eu não vou Não, essa voz, João Estranho, João Não vou me afobar, não Mas eu ouvi a voz Eu também ouvi Tá Ó Eu quero pedir muito pra você Não relar em nenhum de nós, tá? Quem que essa figura de roupa branca Que eu vi ali Toca nessa bolinha pra mim Se é você Nessa bolinha perto do Pedro Tem uma bolinha aqui, ó Ó Tá chegando aqui perto Pedro, vem pra cá, por favor Pedro, vem pra cá, mano Eu tô com um pouco de medo, mano Eu tô vendo alguma coisa materializar muito rápido Não sei se é coisa da minha cabeça, mano Eu vi ali, ó Pra cá? Eu vi ali, ó Não sei se é coisa da minha cabeça Não sei se é coisa da minha cabeça Não sei se é coisa da minha cabeça Não, mas eu tô com um pouco de medo, mano Pode ser isso que eu tô... Eu sei, mas tudo aqui não dá mais Não, Pedro Eu sei, mas só que isso aí eu acho que tá sendo o meu... Ficou meio... Eu preciso me concentrar mais Me acalmar mais, mano É você que tá por volta da equipe aqui, é isso? João Ó Ó, João Ó, a bolinha acende aqui Barulho agora Não sei se é o bicho ali, o animal Mano Eu acho que eu... Mano Ó Que isso, gente? Tá rodeando nóis, cara Tudinho Você que tá aí na... Tá chegando aí, Pedro Pedro, fica ligeiro aí, Pedro Alguma coisa nem se eu consigo Pedro, fica olhando pra frente, Pedro Bate lá, né? Não vira as costas pro mato, não, Pedro Não, não tá vendo? Não vira o mato Olha lá, não, não Aqui, ó Não, vem pra cá, vem pra cá, Pedro Pedro, vem aqui, Pedro Olha lá, gente, vai ter que olhar Olha lá, a bolinha, olha lá, mano Ele tá rodeando, fica aqui, ó Isso Meu Deus, o que que tá acontecendo comigo, gente? O que que tá acontecendo comigo, mano? Não tô ficando mais, gente, né? Agora, mano, eu vou ter que sair daqui, cara Aí eu vi o negócio aparecer aqui, agora O negócio branco aqui, mano Mano, calma, calma De duas, ou é seu psicológico ou tá tentando materializar pra você Tá rodeando mais, tá rodeando Calma aí Olha lá, a bolinha, mano A bolinha não para aqui Aqui, ó Aqui também as duas, ó As duas, ó Ó Cacete, cara Tá arrepiado, mano Nossa, tu Mano Nossa, senhora Pedro, paga a sua lanterna, Pedro Paga a sua Vamos ficar aqui perto do Joe Só do Joe Não, ficando perto do Joe Não, tá uma lanterna do Joe aqui Vamos deixar pouca luz, mano Dá uma outra demonstração pra mim Mano, olha a bolinha A bolinha, João Aonde o Você quer derrubar essa bolinha pra mim? Pode derrubar ela Mostra pra mim o seu poder aqui, ó Sua energia, ó Ó No meio do mato Você me pica, deovara Jesus O que que foi isso? Você escutou, Joe? Escutei, mano Não, tô ficando gelado Enquanto a bolinha tá... Peraí, peraí, peraí Mano, vocês puseram uma bolinha ali? Eu não Alguém pôs uma bolinha lá, mano? Não, João Lá não Você piscou um negócio ali, mano Então, enquanto você tá olhando aqui Tá andando do lado nosso Porra, assustadora, parceiro Que amor, rapaz O negócio tá rodeando, mano Tá rodeando, tá mesmo? É, mas não é só um não, parceiro Não, cara Chegou um punhado, sei lá, mano Que merda, mano Ó, você não tem permissão Você não tem Permissão de tocar nenhum de nós, tá? Jesus 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 Irmão, a bola aí não para, mano Sai de cima da porteira Chega ali, Pedro Não tá vindo em nós Deixa ele manifestar por volta, mano Isso não foi criação, não Compartilha, você escutou, não lê Não, eu escutei Aqui, ó Lá foi criação Aqui não tem, né? Mano, tá ficando Vai Pedro, deixa só o dobro, então Mano, certeza Tem que deixar menos música Isso tá manifestando, mas não tá chegando não, hein? Usa sua energia, toca Derruba a bolinha pra mim Derruba essa bolinha que a gente vai embora Pode derrubar ela Não tá me sentindo bem aqui, não Tá me sentindo aqui Mano, esse negócio roncando não é criação O Alê não para, não A outra lá parou Mano Mano, falou João, falou Falou seu nome, Gleison Falou seu nome, Gleison Falou, João Falou, mano Cê é louco O que que cê quer? Mano Oi Falou aqui, cara Opa Falou alguma coisa aqui, mano Não, lá foi criação Ah, o Chai não falou Falou, João Falou, João Falou, João Cê é louco, mano Ei, cê é louco, cara Nossa, velho O que que cê escutou? Gleison? Gleison Nossa senhora, foi Gleison? Falou nitidamente Falou Ai, ai 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 Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Mas depois foi um grito Que que foi? Mano, sei lá Falou meio chorando Falou Mas foi mais de uma vez, mano Mas falou mais de uma vez Falou duas vezes E feio, mano Foi muito feio isso Nossa, mano Cara, que medonho, mano Medonho? Bota medonho nisso Tá louco, mano Cê escutou o C pra você Força o nome Ah não, falou o meu nome Certinho Duas vezes ainda Jesus, cara Cara, foi do nada, mano Do nada Uma manifestação dessa É você que tá gritando o nome do Clayson Lá na mata? Você saiu aqui da porteira? Parou, mano? Parou, mano? Toda vez que vocês façam Faz um show Eu acho que é um com medo de risada, mano Nossa, é certo? Mano Quer fazer os videobocs? Ah, vamos fazer sim, João Eu ouvi você falar o meu nome Por quê? João, vou recolher as bolinhas Tá, João, vai lá Olha só ali Pedro, pega lá na frente Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Por quê Por quê que você chamou eu? Por quê que você chamou eu? Então o bicho queria eu Não Não? Não essional O bicho O que você queria ir comigo? E o bicho Foi? A bola encendeu lá na frente do João Dê pergunte para quem está lá Olha lá, quem que tá lá na frente de João Paulo, lá, ó? Tá acendendo a bolinha. Eu? Quem? Vó de criança. Quem é você? Vó de criança, João? Fala, quem é você? Que caramba, o que é isso? Tchau. Ó, você quer enganar a gente. Mano, o que ele falou aí, mano? Mano, eu acho que eu entendi daqui, tô lá na bolinha, sabe isso? João, acho que isso mesmo falou, mano. Você tá pedindo pra gente ir lá na bolinha? É ele que tá lá na bolinha, Guilherme? Não, posso cair, não, eu vou recolher ela, posso cair. Você quer tocar numa bolinha? Toca, mas que tá uma cordinha pra nós. Olha na porteira. Pena. Pena. Tá. Qual que foi o intuito de você chamar o nome do Gleison do nada? Você, em nenhum momento demonstrou algum tipo de vínculo com o Gleison. Pé. Pé. Mano, essa linha tem o cabelo. Agora você falou cabelo. Que melhor, parceiro. Cabelo? Falou cabelo, meu irmão. Ah, então você tá dizendo que foi você que puxou o cabelo do peso aquela vez? Foi. Tem uma risada. Tem uma risadinha. Tem uma risada. Tem uma risadinha de criança. É. Então, continua a peraltice pra nós. Você tá dando risada aí, ó. A bolinha ali. Continua a peraltice. Toca nela. Nós sabemos que você não é uma criança, mas vai. Continua a peraltice. Toca ali na bolinha. Bolinha. Eu não. Vai lá. Já foi. Olha aí. Quase criança. Já foi? Cadê, então? Calma, Gleison. Peraltice. Mentira. Falou. Cadê a peraltice? Pera, mano. Tá reformando tudo, mano. Cadê? Faz de novo. Não. Por favor. É, realmente você entra na mente das pessoas mesmo, né? Vamos fazer o seguinte, vai. Vamos ser um pouco. A gente sabe. Nós não somos tão leigos assim. O que que é você? Nós vamos. O que é isso? O que é isso? Você não ouviu? Você que fez o nome? Não, não, não. Foi eu. É uma voz de... Outra voz de criança. E... Responde pra mim, quem é você? Que cheiro ruim que é esse, mano? Bateu mesmo? Ó. Jesus, amado. Ó, bate lá no pé, né? Chegou alguma coisa. Chegou alguma coisa. Você é doente, né, mano? O que é esse cheiro de podre? Eu. Deu? Então, você fede, hein? Ah, Gleison. Calma, Gleison. Meu Deus, da onde você veio? Meu Deus, senhor. Cheiro ruim, que de... Falou da estrada? Mas esse cheiro, eu não lembro dele. Então você... O cheiro tá muito perto. Você pode se materializar pra gente. Cadê você? Ó, eu vou apagar a lanterna. Eu vou deixar só a lanterna do Joe, ó. Vai em frente, não. A gente não vai sair daqui, não. Mas você pode se materializar pra gente. Na nossa frente aqui, ó. Só um momento, ele falou. Você, cada vez que a gente volta aqui, você parece que tá pior. Mais. Mais pior. Mais pior. Eu acho que agora você errou o nome do canal. Você tá dizendo que é das antigas. Você conhece o... Mano, passou o ver. Cadê a câmera? Você tá virar pra lá? Pra lá, João. Mano, mano. Um negócio branco pra cá, uma esfera. Não sei o que você quer ver. Papai, me deu uma pontada na cabeça agora. Ah, mano. Vai assim, disso é a pior, gente. Me diga o... Assim, o único motivo pelo qual você gritou o nome do Gleison. Mano, eu tô ficando assustado, mano. Mano, eu tô ficando assustado, mano. Eu confesso que você tá me assustando, cara. Ele falou mais um, mas o quê? Você vai fazer? Vai agredir mais um? O diabo. O diabo. Falou o diabo. Isso, meu diabo. Você vai... Você vai ver uma cabra? Nossa, João. Começou a falar coisa feita, mano. Fim. 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 Por que eu estou com essa sensação de medo de você? Tua vida Tua vida Eu estou com uma sensação de medo de você Eu não sei o por que disso Oi Ivan Olá Você é algo bem ruim Isso eu estou conseguindo sentir Tá, começando a dar um... Canseira Canseira já Física Mental Passamos sobre as energias já O que você falou aí? Que isso? Uma bolinha Passando Passando Você é um demônio, né? Um... Eu tenho certeza disso Um treme 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 Legenda por Sônia Ruberti